Boa tarde, sou professora Ceila Cartoso, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e recebo os colegas aqui nessa mesa para apresentar as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão que tem como tema as obras do arquiteto João Figueiras Lima, com o título Lelé na Ufa e outras universidades. Recebemos aqui eu e o professor Minho, que são os coordenadores do grupo de pesquisa Favre, os colegas Adalberto Vilela, André Marques, Marielle Lucanchuk e Michel Valle, nesse evento que comemora os 75 anos da UFBA. Eu passo a palavra ao professor Minho para que ele se apresente e seguimos juntos na apresentação dessa primeira parte das atividades desenvolvidas. Olá, pessoal, sou José Fernando Ninho, hoje professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Bom, estive muito tempo trabalhando ao lado de Lelé, também tive a oportunidade de trabalhar ao lado da professora Ceila no Centro de Tecnologia da UFBA, e hoje como professores da Escola de Arquitetura. Temos o prazer de receber aqui colegas de outras instituições para discorrer sobre as suas experiências também, sobre a obra de Lelé. Então, vamos continuar com a professora Ceila. Eu gosto de mencionar, nesse primeiro momento, a importância que teve o encontro com a obra de Lelé, minha carreira atória profissional, desde a graduação, tive a oportunidade de desenvolver trabalhos colaborativamente em equipe no Centro de Tecnologia da Rede Sara, equipe que desenvolvia os projetos junto com Lelé e que fabricava nesse mesmo sítio, e tenho como importante a experiência, a construção, o planejamento, o desenvolvimento e a construção da obra dessa passarela, que ficava entre o Hospital Sara e o bairro de Penambués. Foi bastante importante para mim, na minha trajetória, e como o Lelé depositou nesse momento do meu curso, maiores responsabilidades para que eu pudesse, assim, me graduar com mais confiança. Então, foi possível participar nessa obra, tanto do desenho, quanto do planejamento, da montagem em campo. Também aqui tive a coordenação do professor Minho, como coordenador de projeto em UCTRS, e tenho muita satisfação repetindo essa experiência. Nos encontramos a seguir, eu e o professor Minho, na Universidade Federal da Bahia, com trabalhos com nuvem na Faculdade de Arquitetura, e o nosso encontro se dá nesse primeiro momento na UFIP, a partir das atividades de extensões e intercâmbios, por isso começamos a apresentar esses trabalhos no primeiro momento. Em 2015, quando foram oficiadas as demolições de algumas das escolas de Lelé, produzidas em Salvador no período FAEC, foi feita uma proposta de atividade curricular em comunidade e sociedade, que tinha como código ARC-B13, e com o objetivo de estudar pré-fabricação e arquitetura visitando os edifícios escolares de João Figueira de Lins, em Salvador, buscando qual era o seu entendimento e aceitação por parte das comunidades. Então, o professor Minho se juntou ao grupo de professores que desenvolveu essa atividade, proposta do princípio por mim, e visitamos algumas das escolas da Secretaria, junto à Secretaria de Educação, e temos alguns registros e algumas delas. São escolas de dois pavimentos ou creches, as terras de um teto abovadado, e que estavam em comunidades distantes, por isso que o importante foi o apoio da prefeitura nos acessos. Verificamos que muito da qualidade espacial e qualidade da arquitetura estava lá, apesar de algumas dificuldades com a manutenção, que levavam muitas vezes a interferências nos edifícios que aceleravam até o seu processo de degradação. Então, temos aqui os registros, é importante visitar e experienciar essas espacialidades com os estudantes nesse momento em que as escolas ainda estavam em pé. Nada substitui a experiência direta, por isso é importante também estarmos junto com os funcionários, os estudantes, as pessoas que trabalhavam nessas escolas, conversando. Essa última em plataforma, tivemos uma conversa muito importante para nós, que estávamos presentes, entendendo qual era a vivência das pessoas nesse espaço. A seguir, mantivemos a oferta da ACCS por outros semestres. Eu vou falar um pouco de cada um deles junto com o professor Minho. A partir da criação da visitação às escolas, desenvolvemos também, a partir de 2016, o estudo do módulo Yansan e da Escola de Belas Artes, do Pavilhão Germano Tavacoff, dentro da UFA. Então, nesse momento, estudávamos, tínhamos uma ACCS que tinha LELÉ na UFA como subtítulo. E trabalhamos uma proposta para a recuperação do Pavilhão Germano Tavacoff nessa oportunidade, a convite da professora, da diretora da Escola de Belas Artes. Esperamos ainda sermos felizes em colaborar em uma oportunidade, se houver, que a gente consiga criar essa oportunidade, recuperar esse edifício dentro da EBA. A partir da segunda metade de 2016, oferecemos a ACCS junto ao Grupo de Pesquisa Lugar Comum, e o grupo especificamente Estudando Vazes Construídos, em que a gente trabalhou possibilidades de interferência dos moradores do MST Bahia na Tóster Lobato. Então, tinha como título Fabricando na Fábrica. Colaborávamos aí com a professora Ana Fernandes e a professora Olívia de Oliveira. Eu peço ao professor Min, fale um pouco desse trabalho. Bom, nesse momento, nós já tínhamos, nós já oferecíamos aos alunos da faculdade uma disciplina especial, um tópico especial de arquitetura e urbanismo, e nós, de novo, denominávamos relatos da arquitetura, relatos de um aprendizado da arquitetura de Lelé. E, dentro dessa disciplina, nós experienciávamos a produção de pré-fabricados, sempre a partir de formas de madeira, com a participação dos alunos, não só na produção dos pré-fabricados, como também na concepção do desenho e, inclusive, no desenho da maçã, como é o caso dessa peça, que é uma bancada, não é, com o pia, a ser utilizada em um ambiente do projeto que é a uso da fábrica Tóster. São algumas imagens dessa experiência em que nós trabalhamos com os estudantes na marcenaria e na moldagem, para que a professora mesmo continue comentando. Pois bem, então, vamos ver algumas imagens na sequência dessa experiência que é muito gratificante, não só pelo fato de estarmos conectados com os estudantes, como também pelo apoio, pelo auxílio e até mesmo pela contribuição e o interesse da comunidade nesse trabalho. Então, moldamos juntos, preparamos com os estudantes as formas, a armação, a moldagem, em seguida, nesse momento, a comunidade vem à universidade, a gente tinha esse movimento de ir até a Tóster Lovato e também os moradores vinham para a gente, para os encontros na universidade. Estamos todos juntos aqui na Faculdade de Arquitetura, inclusive a professora Ana Fernandes e a professora Olivia, e pudemos instalar essa bancada na comunidade, junto com todos, inclusive a participação das crianças. Um ato simbólico desse elemento que nós construímos juntos. Na segunda versão da Tóster Lovato, seguimos propondo elementos que são para a construção também, ainda nessa sequência, de marcenaria, armadura e moldagem. O professor Minho pode explicar o pensamento sobre a forma, as formas de madeira, como está desenhada nessa projeção agora. Bom, essas imagens se referem, na verdade, às possibilidades que nós tínhamos, que trabalhavam com os estudantes, às técnicas de desmoldagem. Então, é um desenho que fazíamos em sala de aula para explicar os processos de desmoldagem, de fabricação, de usinagem das peças. Então, seguindo mais adiante, a gente vai ter, já na sequência da disciplina, e já ainda dentro do programa de reuso, do projeto de reuso da fábrica Tóster, nós vamos fazer já uma proposta para mobiliário a ser utilizado naqueles espaços, a partir de poenéis e a da massa armada, que eram estudados em sala de aula, como vimos aqui, nesses croquis. e isso com a ajuda dos alunos, na discussão de como faríamos, por exemplo, a conexão das peças. E, a partir daí, num desenho já mais elaborado, partíamos, então, para a execução das formas. E tínhamos, muitas vezes, a participação de colegas, ex-colegas também, do Centro de Tecnologia da Rede Estável, e nos auxiliavam também à fabricação das formas. Vamos ver mais adiante. Vamos ver mais adiante. Nesse momento, estávamos juntos com o Congresso Urba, que acontece a casa há dois anos, em Salvador. Então, pessoas que vieram para o Congresso puderam participar dessa atividade, lá na comunidade, fabricamos aí uma segunda bancada. E estivemos também discutindo possibilidades de intercâmbio com a Escola Politécnica Federal de Lousane. Os colegas professores estiveram aqui, interessados em conhecer mais sobre a aula do Lelé. Visitamos aí o Centro de Tecnologia da Rede Sara, além de algumas das obras construídas dele em Salvador. depois o professor Minho segue colaborando com o grupo que era coordenado pelo professor Dieter Ditts, com a professora Práfide Segaica e outros colaboradores, o Rafael e o Frederico. Fizemos parte da exposição Vazios Construídos, que acontecia ali na Jequitaia, também o edifício Fabril e Ruínas, que foi usado aqui para a exposição. Então, a CCS participa dessa exposição Vazios Construídos, explicando o processo de produção junto com as comunidades. Estão aí os painéis, as peças produzidas e também as formas de madeira nessa exposição. Também participamos de atividades em laboratório. O professor Minho pode explicar um pouco sobre isso. Bom, tínhamos a participação nas aulas sobre materiais do professor Jardel Gonçalves, da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, como vemos nessas imagens. Nesse caso, um ensaio. Ele nos segue nesse ensaio sobre peças de armaçamada. Aí, utilizamos peças com armadura em aço, mas também peças até mesmo com a utilização de fibra de vidro para a verificação da resistência desses materiais. temos as imagens aqui de experiências que encontramos lá na Escola Politécnica Federal de Rosânia. Uma experiência de trabalho final de estudantes de arquitetura que reproduziram a partir de fotografias das peças, por exemplo, de armaçamada que compõem o sistema construtivo das escolas em armaçamada, a exemplo dessa viga cálha que nós vemos nessas imagens. Esse trabalho nos animou bastante a continuar com os nossos trabalhos, nossas pesquisas, nossas aulas na nossa faculdade. Muito bem. Tivemos outras participações que eu menciono rapidamente, como a participação na Semana Transdisciplinar Experimental com Arquitetura e Urbanismo em 2015, com a professora Sione Fona e Odete Dourado estudando os Edifícios Lelé. Também visitamos o CTRS com os estudantes nessa oportunidade. Participamos da Oficina Arquitetos em Obra, que é a iniciativa do DEFA, o professor Jardel Gonçalves. Temos aqui a participação também do professor Sérgio Ekman, nosso diretor, que está sempre participando e colaborando. O professor Mim montando com os estudantes e monitores aí a concretagem, a moldagem da peça. Tivemos também o prazer de receber como convidada a arquiteta Adriana Figueiras Lima para apresentar um projeto dos mais recentes do Lelé, que foi a UBJ Códromo de Darcy Ribeiro, em que foi produzido a obra, a industrialização e canteiro de obras. Nessa oportunidade, muitos colegas do CTRS tiveram conosco, os estudantes na faculdade, e foi bastante gratificante esse momento também. Então, várias pessoas da equipe aí na fotografia e dos participantes interessados na atividade. Também apresentamos o trabalho realizado junto ao grupo por vazios construídos na Universidade de Coimbra, num congresso que tinha como título reuso adaptativo de edifícios modernos. Apresentamos aí nossa atividade de extensão junto ao grupo. E a disciplina que o professor Minho criou, depois retomamos para apresentar em um novo formato. ele apresenta aqui em tópicos especiais ainda como componente da rede da faculdade, da oferta de disciplina da faculdade, como optativa, depois ela segue como uma atividade de extensão também. Então, peço ao professor Minho que fale um pouco de relatos aqui, relatos de CCS no ano 2018. Bom, nesse momento a gente ainda fazia as experiências práticas na escola e sempre partíamos dos estudos da forma, da peça, da proposta da peça. Nesse caso, nós vemos na imagem Rascunhos, o que seria um estudo para um covogó em argamassa armada. Então, são estudos da forma, no princípio, já que um desenho mais elaborado e um desenho técnico, já na bancada aqui da marcenaria. É uma atividade muito que envolve a participação dos alunos, juntamente com o marcineiro, nesse caso, o profissional marcineiro é o Luiz Valdo Cardoso, ex-funcionário e ex-colega do Centro de Tecnologia era iniciado. Aqui já há uma outra etapa de fundição da peça feita lá na nossa Escola de Arquitetura. Temos as imagens mais adiante já na peça desformada. Ainda uma imagem aqui da equipe da marcenaria. A marcenaria da escola realmente é um espaço que nos ajudou bastante na fabricação dessas peças, dessas formas. Embora a gente tenha um sonho antigo de ampliar as nossas atividades no campo experimental. Essa já é uma outra peça que a gente concebeu como elementos para uma janela. Nós vemos o parapento, do elemento horizontal e os elementos verticais e os guarnições laterais para uma utilização da água amada em substituição à madeira. Bom, e depois disso, em 2019 tivemos ainda alguma pesquisa relacionada e em 2020 com o semestre de tipo suplementar tivemos que enfrentar a situação da pandemia criamos para ser oferecido virtualmente dois cursos que eram tanto sobre o Lelé quanto reuso adaptativo. Então, oferecemos relatos de um aprendizado sobre a cultura de Lelé e reuso adaptativo em edifícios modernos, industriais e pré-fabricados eu e o professor Minho nesse primeiro momento com estudantes da Faculdade de Arquitetura dentro dessa proposta do SLS. Mas, em 2021, nesse primeiro semestre do ano 2021, oferecemos já no formato totalmente online e com a participação de pessoas de vários lugares do Brasil que foram se demonstrando interesse, se aproximando do grupo. Então, oferecemos aí já com a participação de colegas, inclusive a professora Ana Gabriela nesse momento desse curso que tinha com participantes palestrantes que falavam sobre a sua relação com a obra do Lelé e a sua maneira de ver a obra do Lelé e os que também todos querendo muito ouvir nesse curso. Também tivemos a participação do professor Marcos Estelata da Universidade Técnica de Delft e o Jean-Carlo Latorraca com o apoio do Museu da Casa Brasileira e fizemos uma aula aberta com participação das pessoas do país todo falando sobre essa arquitetura e o entendimento dela também relacionado com a obra de Lina Bobardi e que Lelé colabora com a recuperação de alguns monumentos do Centro Histórico tombado pela Unesco com o patrimônio na Ladeira da Misericórdia. Nesse segundo semestre do ano 2021 voltamos a oferecer o curso de relatos e com muita satisfação ouvimos a cada quinta-feira pessoas que participaram dessa trajetória da obra do Lelé em diversos momentos. Então, esses alguns dos nomes agradecemos muito a cada um deles e também apresentamos na Universidade Nacional de Colômbia a convite do professor Luca Goulart apresentamos a obra desse João Figueira de Lima arquiteto brasileiro e é importante também mencionar algumas pesquisas em que desde mestrado e doutorado essa relação da arquitetura e indústria está presente em trajetória. também tivemos pesquisas de iniciação científica entre 2016 e 2017 os edifícios escolares em 2017 e 2018 a atuação de Lelé também considerando outras tipologias na cidade de Salvador são pesquisas que vi tivemos também no projeto permanecer investigações com pré-fabricação de elementos a partir de resíduos sólidos e criamos a seguir o grupo de pesquisa relacionado com a pré-fabricação importante mencionar a pesquisa de pós-doutorado foi feita entre a faculdade de arquitetura do Porto e a Universidade Técnica de Del sobre reuso adaptativo modernos industriais e pré-fabricados a equipe do professor Wessel de Ion que trabalha no grupo Heritage and Design Patrimônio e Projeto da Faculdade Universidade Técnica de Del a Faculdade de Arquitetura apresentamos como produto desse pós-doutorado no docomo no Brasil aqui na Faculdade de Arquitetura um artigo sobre pré-fabricação e arquitetura comparando a obra do Lelé com algumas outras experiências seja na planejamento das plantas fabrís como nos mapas dos elementos ou dos componentes e as junções também estudou os detalhes desse desenho para a fabricação e tivemos com o grupo de pesquisadores visitando o Centro Bítero da Bahia nessa oportunidade também do Ocomo no Brasil acontece aqui na Faculdade de Arquitetura da U então temos a satisfação de criar nesse ano de 2021 o grupo FAB Laboratório de Arquitetura Construção Tecnologia e Patrimônio com a participação dos colegas que também falam na sequência trabalhamos ainda com pesquisa nesse ano o PIVITI e o PIVIC com pré-fabricação e a obra do Lelé dando de alguma maneira continuidade ao que nos foi ensinado ou a experiência que tivemos junto a ele de um constante aprendizado trabalhando em equipe essa experiência e o professor aqui nesse momento no CTRS ao lado do Lelé e da equipe em seguida com os estudantes da Faculdade de Arquitetura de alguma maneira dando continuidade a essa experiência de um contínuo aprendizado também nesses encontros que falamos todas as quintas sobre a obra do Lelé a trajetória e como a significância que isso tem da cidade de Salvador então eu agradeço e passo de volta a palavra do professor Ninho e despeço aqui agradecendo a todos os participantes dessa mesa que aceitaram estar aqui conosco também todas as instituições que nos apoiam nessa trajetória estão listadas aqui esse é o link do nosso grupo de pesquisa eu agradeço a oportunidade e passo a palavra do professor Ninho bom obrigado a professora Cela é um prazer sempre estar junto com os colegas nessas tardes de quinta-feira quando nós fazemos as nossas reuniões para conversar sobre a obra de Lelé e são sempre contribuições muito importantes e vamos ter o prazer agora também de ouvir um pouco das experiências desses grandes pesquisadores da obra de Lelé colegas que tem participado conosco gentilmente dessas nossas aulas e dessas nossas atividades então agradeço a esse momento a todos esses colegas e agradeço a atenção de todos aqui na nossa sala obrigada vou então dar início aqui a Cela minha obrigado pelo convite primeiramente vou compartilhar então a tela são 10 minutos aproximadamente para cada fala vou tentar fazer uma coisa bem sucinta só um instante por gentileza deu certo aí vocês podem me avisar se está na tela cheia o slide tudo certo né bom pessoal de forma bem breve eu tive uma trajetória um pouco diferente dessa que acabou de ser exposta aqui da Cela e do Minho fantástica por sinal um envolvimento bem mais próximo não apenas do Lelé mas também da arquitetura produzida durante a produção dessa arquitetura então eu começo falando a respeito da universidade onde eu me formei a Universidade Brasília no final dos anos 90 eu ingresso na UNB 97 para ser mais preciso e falar de Lelé e falar de UNB e falar de Brasília é recuperar a história da própria cidade da própria universidade certo modo o Lelé ele está e a obra dele está presente não apenas na cidade mas de uma forma muito visível também na universidade que é onde ele dá os primeiros passos de maneira autoral é ali que ele está aprendendo é ali que ele está projetando pela primeira vez e fazendo as suas primeiras proposições no campo da industrialização pesada eu gosto muito dessa foto o Lelé é esse senhor gentil aí simpático que está magro esguio aí no meio da foto que essa foto para mim ela denota um pouco dessa cumplicidade desse espírito de equipe em trabalho que saía desse centro aí o centro de planejamento CEPLAN na universidade e como eu falei para vocês basta você percorrer os edifícios principais da universidade para perceber onde é que o Lelé está onde é que estão as soluções os detalhes as questões como foram resolvidas então um olhar mais atento um caminhar mais interessado pela universidade é um convite a perceber e a entender essa correlação entre a produção autoral do Lelé e também a produção como colaborador nesse caso aqui em projetos com o Oscar Niemeyer mas também no final da vida o Lelé deixou suas marcas com um estilo com um aspecto com novos materiais com um aspecto mais contemporâneo então é essa trajetória de vida do Lelé que pode ser vista no campus Darcy Ribeiro que está presente disponível a todos os estudantes esse prédio ele foi construído junto com a construção da minha tese eu vi esse canteiro ser erguido em 2010 2011 o prédio estava concluído mas esse projeto ele marca o fim de uma amizade de muitos e muitas décadas entre o Lelé e o próprio Darcy Ribeiro foi bom ter visto esse edifício surgir no espaço público numa área privilegiada na chamada praça maior da universidade e o meu caminho pelo Lelé é curiosamente ele começa pelas residências é através das casas através dos projetos de casas privadas que eu começo a conhecer um pouco mais o João Filgueiras Lima eu não posso deixar aqui de destacar a colaboração primordial que eu tive da Joana França que fez fotos primorosas em momentos específicos quando nós saímos em 2011 para fotografar um conjunto de casas ainda visitáveis em Brasília por que eu digo isso? porque hoje em dia elas se fecharam para o grande público seja por questões sanitárias aí da pandemia mas também por um receio dos proprietários em que essas casas sofreram aí grandes alterações em relação ao seu projeto original então é através dessa da moradia que eu vou conhecer um pouco mais o João Filgueiras Lima e um dos projetos de iniciação científica realizado sob a coordenação da professora Silvia Fischer foi então decidido fazer um inventário um inventário de fichas perdão um inventário de residências a partir da produção de arquitetos construtores de Brasília isso incluía alguns professores da própria UNB mas também arquitetos fora desse círculo acadêmico e o Lelé era apenas um arquiteto desse projeto de iniciação científica que durou aí dois anos ele foi renovado e é a partir desse projeto dessas fichas catalográficas que surge o interesse de se aprofundar um pouco mais a respeito desse programa tão fascinante que é a casa a residência e aí dedicar uma dissertação de mestrado inteiramente focado na relação do Lelé com os materiais e com algumas de suas residências principalmente aquelas em Brasília que tiveram uma atenção maior porque estavam ao meu alcance era muito mais prático então foram feitas eu trouxe aqui apenas um exemplo de uma ficha catalográfica dessas e foi interessantíssimo o processo de redesenho de papéis e projetos aprovados na administração regional de Brasília que estavam por muitos e muitos anos ali microfilmados ou alguns até no papel mesmo original se perdendo e esse processo de redesenho também foi uma descoberta pessoal então a tese foi publicada no ano de 2000 perdão a dissertação foi publicada então no ano de 2017 ficando disponível e é um público muito maior que aqueles restritos no repositório da universidade em 2014 então dando seguimento nas pesquisas já na Suíça em Zurique eu fui acolhido por um instituto de teoria e história que tinha interesse em entender primeiro qual era a minha proposta o que eu estava trazendo qual era o programa a ser desenvolvido já que poderia soar meio estranho um aluno trazer para uma instituição para uma escola politécnica na Suíça em Zurique um tema brasileiro tão distante mas o que do meu ponto de vista um certo distanciamento geográfico do objeto de estudo foi muito proveitoso esse afastamento necessário para poder fazer uma reflexão mais eu diria menos menos calorosa mais fria mais centrada me deu um pouco de possibilidade de com pessoas que pouco sabiam sobre o Lelé conheciam de fato a figura e a produção superficialmente mas o desafio maior de introduzir esse tema e provar que o Lelé não era apenas mais um arquiteto moderno e que não estava ali também para confrontar o industrialista Lelé com outros industrialistas europeus então o que talvez chamou a atenção desses professores que aceitaram a conduzir essa pesquisa no programa de pós-graduação da ETERRA foi essa essa maneira em que esse esse programa esse arquiteto poderia ser melhor entendido então eu aceitei o desafio e passei a acompanhar em visitas esporádicas anuais ao Brasil essa a estrutura da própria tese fazendo entrevista com grandes colaboradores de longa data e descobrindo um acervo fantástico que me fez entender para além das fontes primárias já publicadas um outro arquiteto então esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui e eu não poderia também deixar de destacar a colaboração bom aqui está a tese para referências futuras se alguém precisar e eu não poderia deixar de destacar aqui a colaboração dos arquitetos professores da UFBA com a Ecole Polytechnique Federal de Lausanne a EPFL irmã da ETERRA das duas únicas escolas federais da Suíça e aqui eu acho que o Lalef foi muito mais bem recebido do que na parte alemã é aqui na parte francesa talvez por uma proximidade cultural o Lelé é abraçado num grupo de pesquisa da professora Patrícia Guaita também do Rafael Bauer de uma série de pesquisadores competentes que fizeram pontes profícuas com a UFBA com o Minho com a Ceila com o Sérgio um grupo de pessoas e eu caí de paraquedas fui convidado para fazer umas falas aqui também para esses estudantes e pude perceber como essa reinterpretação do Lelé não apenas do ponto de vista da resistência dos materiais da refabricação de elementos simbólicos e significativos para a trajetória do próprio Lelé como foi a Viga Calha de Argamaça Armada surgida lá em Abadiânia e desenvolvida várias vezes aperfeiçoadas com suas dimensões revistas isso já foi tese de estudos acadêmicos no Brasil enfim foi importante ver que para além da técnica esses estudantes também estavam interessados no modus operandi da arquitetura do Lelé no seu processo construtivo no seu processo de produzir perdão de produzir arquitetura eu vou concluir aqui rapidamente então falar do Lelé para mim sempre foi um grande prazer em rodas acadêmicas seja de estudantes brasileiros ou estudantes estrangeiros que visitavam Brasília e para além quando eu recebia e aí eu fiz isso com muito prazer essa questão de acompanhamento de arquitetos na capital federal era explicar que Brasília ia muito além daqueles nomes icônicos do nosso modernismo então foi muito importante introduzir outros arquitetos como Milton Ramos e o próprio Lelé que contribuíram de forma muito importante para Brasília mas que talvez não tenham recebido o mesmo reconhecimento então isso também faz sentido quando a gente fala não são apenas os livros é a vivência no espaço público também e a partir de 2020 eu fico feliz em integrar esse grupo aqui criado pela Seida e pelo Minho nos relatos e depoimentos dentro desse grupo de pesquisa que se intitulou Faber comecei então a fazer falas provocações instigando o debate a crítica sempre fazendo essa leitura aí para a gente crescer enquanto pesquisadores para que a nossa pesquisa a nossa fala pudesse fomentar novas pesquisas a curiosidade dos estudantes então essas foram as mais recentes comunicações que foram proferidas aqui dentro no âmbito desse programa de extensão eu fico muito feliz talvez isso possa ter se isso já tiver chamado a atenção de algum estudante para continuar para dar continuidade a essas nossas pesquisas nossa fala no âmbito desse curso de extensão eu acho que nós já já vencemos já temos aí algo a celebrar muito obrigado agora eu dando minha continuidade aqui nas apresentações deixa eu agradecer primeiro ao convite né o grupo eu minha fala eu vou tentar fazer aqui rapidamente tá espero não nem chegar aos 10 minutos vamos lá deixa eu ver se deu certo agora tá apresentando gente sim André obrigado acho que não tá em tela cheia não tem tela cheia deixa eu ver se se é uma questão de delay voltou então agora deu certo tá ok ótimo bem então novamente agradecendo a minha Sheila e os demais pela participação a minha fala é um pouco ligada a experiência que eu trago na universidade de São Gil do Astadeu onde eu leciono referente inspirada muito no trabalho do Lelé a minha atividade como professor eu fiz o meu mestrado na universidade presbiteriana Mackenzie com a orientação com a orientação do Abílio Guerra essa é uma foto que eu tirei do Lelé lá no Mackenzie conversando com os alunos numa pequena roda de alunos que aguentaram ficar o ritmo do Lelé aguentaram seguir o ritmo do Lelé porque ele passou a manhã inteira em palestra e depois na tarde com um grupo pequeno junto com o professor Caldana debatendo sobre a industrialização sobre a sua obra depois disso do trabalho do mestrado pronto esse trabalho virou uma publicação de uma pequena coleção que a Romano Guerra faz que é o pensamento da América Latina é uma co-edição Romano Guerra em América que é uma coleção de livros de bolso com pesquisas de arquitetos brasileiros interessada também a divulgação desses trabalhos internacionalmente então é uma publicação que sai em português em forma física e digital internacional ou mesmo até para compra internacional on demand o que eu costumo levar muito para os meus alunos como parte do trabalho que ficou do Lelé de todo o desenvolvimento do meu interesse pela obra dele e pela forma que isso foi encarando conheci o Lelé em 2000 na FAUUSP depois eu era aluno lá na Universidade de São Judas Tadeu depois ele fez uma série de entrevistas de curso grande na Escola da Cidade em 2006 e na USP também passou a semana interna num curso na Universidade eu fui acompanhando ele durante a semana fugindo um pouco do trabalho para estar presente ali e depois com o passar do tempo eu quando decisão de fazer o mestrado uma das figuras que me mais parecia interessante a ser estudado por inúmeras questões que eu tenho sobre arquitetura a questão do fazer da forma de pensar o Lelé me pareceu mais convidativo no meu envolvimento até mais pessoal até pelo meu gosto pela obra dele e o Lelé tem uma passagem que ele fala que ninguém pode desenhar aquilo que não sabe como se faz desenha um resultado de uma pesquisa e de conhecimento anterior essa frase ela é constante nas minhas inúmeras disciplinas que eu ministro na universidade que vão sendo de uma certa forma trabalhadas de vários momentos assim da minha pesquisa desde as interpretações que já foram feitas lá para o mestrado e depois para a publicação do livro dos próprios desenhos do Lelé de entender a partir de uma construção de uma linguagem bidimensional desse processo construtivo mas também de mostrar muito para os estudantes a importância do arquiteto sempre voltado não só à linguagem do desenho que é uma linguagem que obviamente me atrai muito mas que também aquilo representa algo que vai ser construído não somos exatamente figuras ilustradores sim pessoas que estão representando algo que vai comunicar a outra pessoa então algumas atividades que eu fiz ligadas ao Álvaro do Lelé como por exemplo um curso um pequeno curso na escola da cidade em que era um curso de tecnologia apresentado ao Álvaro do Lelé e no final o redesenho em SketchUp desses elementos construtivos para a compreensão exatamente dessas peças da modulação e da forma de construir para que não ficasse simplesmente no entendimento isso aqui me agrada essa forma é bela ou coisa nesse sentido mas uma interpretação maior da obra do Lelé isso também acarretou de algumas disciplinas que eu leciono na universidade muitas vezes ligadas ao desenho e algumas também ligadas à tecnologia é um processo também de interpretações da própria forma que o Lelé montava o seu curso de tecnologia então aqui são alguns redesenhos alguns desenhos que eu fiz muito também inspirados no próprio Lelé da forma que ele trazia o entendimento da arquitetura pelo histórico pelo processo construtivo olhando não só os exemplos mais conhecidos da história da arquitetura mas também as construções indígenas aqui no Brasil então isso foram usadas em uma disciplina de estrutura e muito baseado também no pensamento que eu trago lá no meu mestrado sobre a importância do uso da chapa dobrada como forma de desenvolver a construção para algo mais leve mais fácil de ser construído mais manual possível que onerasse menos pela necessidade de tecnologias de máquinas de grande peso que é um processo que o Lelé muitos anos foi desenvolvendo bem na sala de aula algumas experiências que eu faço são mais ligadas ao campo da introdução da linguagem arquitetônica então isso aqui é uma aula lá na São Júlios uma disciplina de plástica onde há um conjunto de caixas de 40 cubos de 40 coloridos onde a gente junta um grande grupo de alunos aqui era uma turma de 98 alunos eu o professor Mário Fiore e a professora Márcia Benevento a gente distribuía esses elementos no espaço e por a partir de alguns comandos que a gente colocava como desejos ou designos de transformação do espaço a gente ia modelando para que os alunos experimentassem o que é o processo então todos os alunos entravam em grupo e organizavam esse espaço e isso refletia depois em desenhos algumas experiências também de montagem de ambientes para discussão desse espaço Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Acho que eu vi um barulho só e aí a percepção de que cada gesto nesses elementos nesses espaços transformariam ele que as formas precisavam ser coordenadas em um processo de transformação então desde um ambiente simples de simplesmente um empilhamento dessas caixas ela pode ter um desenho de acordo com o desejo de cada um e isso teria que ser organizado entre grupos e no final havia uma pequena atividade que era a construção de um elemento vertical de uma torre e aí o grupo de alunos tem que pensar qual será a melhor forma que vai se sustentar esse elemento como construir isso em altura sem nenhum uso de andames apesar de que a gente está falando de objetos extremamente leves então era possível levantar essa torre inserir elementos pela parte de baixo dela mas isso desenvolvendo uma brincadeira com o grupo para que eles percebessem que eles precisavam desenhar entender como é que é o objeto como transformar ele como criar uma forma e depois eles tivessem a satisfação do resultado pretendido por eles isso é muito para mim gratificante numa atividade desse tipo porque é uma forma de tentar trazer para os alunos aquilo que o Lelé sempre defendeu em várias falas dele da importância do arquiteto estar presente no processo construtivo né obviamente na situação lá da instituição que eu estou eu não ouvi muitas possibilidades de canteiro né então algumas atividades foram feitas nesse sentido de ser um pequeno objeto aí um papel algo que pudesse ser muito fácil de ser transportado e montado em qualquer parte da universidade como nessa imagem aqui vocês percebem a gente montou isso numa quadra né onde a gente tinha o melhor espaço aí a melhor altura para desenvolver o trabalho bem é isso deixa eu fechar aqui obrigado gente pelo espaço bom vou dar continuidade então eu vou compartilhar também aqui minha tela e se tiver algum probleminha vocês me avisem porque eu paro de ver vocês acho que está certo né sim bom eu queria começar agradecendo também a oportunidade não só de participar aqui do da mesa né dessa mesa de debate como também do evento que a gente vem participando aí junto com a Federal da Bahia e essa discussão né junto com colegas aí que são especialistas na obra do Lelé e que enriquece muito né todo esse debate que a gente traz é eu começo apresentando aqui a minha dissertação de mestrado que foi desenvolvida no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos e tinha como principal função estudar a evolução das estratégias de conforto térmico e ventilação na obra do Lelé né e aí pra isso a gente pegou dois estudos de caso que seria um dos primeiros hospitais da rede e o último né que seria ali o hospital de Salvador e o do Rio de Janeiro justamente pra gente poder analisar essa evolução que aconteceu em todas as estratégias de conforto e ventilação na obra do Lelé e num segundo momento a gente passou a estudar o processo de projeto do arquiteto dentro do Centro de Tecnologia da Rede Sara que é uma fábrica né onde ele desenvolveu toda a parte do processo de projeto dele bom aqui eu trago então duas imagens do Sara de Salvador e do Sara do Rio e justificando um pouquinho porque que a gente escolheu esses dois edifícios né durante todo esse trabalho da pesquisa do mestrado eu tive a oportunidade né excelente oportunidade de poder ter um contato com diversos profissionais que trabalharam com o Lelé e inclusive né com o arquiteto Lelé e aqui essa citação que eu trago é relacionado ao arquiteto Haroldo Pinheiro que trabalhou com o Lelé ao longo de muitos anos e que teve a oportunidade de trabalhar com ele tanto no Sara de Salvador quanto no Sara do Rio né e aí então ele trazia muito isso dessa visão de como a obra do Lelé teve essa importante evolução né e aqui ele relata que quando ele foi convidado para trabalhar no Sara de Salvador ele já percebeu o quanto era um hospital que apresentava estratégias ali extremamente avançadas para o período que o hospital estava sendo projetado né então ele já tinha um sistema de conforto ambiental muito bem elaborado já tinha esse processo da ventilação por geotermia né de ter essa captação pelo subsolo a insuflação por divisórias né dupla de argamassa armada e essa extração pela cobertura né pelo uso de chedes e que isso naquela época já era uma evolução bastante significativa né e aí quando a gente vai para o hospital do Rio a gente percebe que isso tem uma evolução muito significativa né então a cobertura essa evolução ela se dá principalmente pelo sistema de cobertura pelo chedes né que a gente já consegue ter pé-direitos muito maiores que vai ter uma influência significativa em todo o processo térmico em todo o processo da iluminação natural que isso vai reduzir drasticamente a questão do ofuscamento vai me dar uma iluminação natural muito mais difusa né é a questão da da inclusão ali do resfriamento evaporativo para fora no espelho d'água que antes acontecia internamente então a gente começa a perceber uma linha de evolução no trabalho do Lelé que é muito característico né então a nossa primeira ideia nessa pesquisa que foi desenvolvida no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos foi trabalhar só com essa evolução das estratégias de conforto ambiental é acontece que ao longo de todo o desenvolvimento do projeto e aqui eu não posso deixar de mencionar que uma coisa que me chama muita atenção é que essa evolução no trabalho do Lelé ela acontece também por uma visão do arquiteto de como as coisas evoluem a partir dos erros né que muitas vezes a gente é inevitável que acontece ali ao longo do desenvolvimento do projeto e que é isso que faz com que a gente tenha uma linha de evolução muito característica na nossa obra de arquitetura né então isso é uma característica muito significativa do trabalho dele e aí então a nossa primeira proposta era estudar só o conforto né é ficar só nessa parte do conforto ambiental e de trabalhar com essas estratégias melhoravam muito a questão do desempenho térmico da edificação e também o conforto térmico do usuário né eu não posso deixar de mencionar que uma coisa que eu estudei também e que faz parte do meu interesse de pesquisa é olhar também para o uso dessas estratégias e do conforto ambiental não só do ponto de vista do conforto e do desempenho térmico da edificação mas também o quanto o arquiteto tem essa sensibilidade de olhar para a natureza identificar as questões as respostas né que muitas vezes estão na natureza e a forma como ele aplica isso na edificação que é aquela forma de trabalhar com a apropriação de uma solução que é muito utilizada por exemplo na arquitetura indígena que é a extração do ar pela cobertura né e o quanto que é o famoso efeito chaminé e o quanto isso pode ser aplicado nas edificações de uma forma muito mais tecnológica né apropriada soluções construtivas que o Lelé traz é a parte da materialidade do sistema construtivo e toda essa questão do conforto ambiental então esse olhar que ele tem para as questões da natureza e o quanto isso é aplicado ali na arquitetura dele outro ponto muito significativo é que ele utiliza as questões do conforto não unicamente como uma questão de sustentabilidade do ponto de vista de uma economia da energia elétrica mas o quanto isso é muito mais humano e o quanto isso possibilita também que o paciente que está numa situação extremamente fragilizada é tenha uma contribuição no seu processo da cura de uma forma psicológica e o quanto isso também interfere ali né em todo o processo de tratamento do paciente em si né durante o mestrado a gente teve uma excelente oportunidade de testar isso tanto em ensaios experimentais com o uso de modelos físicos reduzidos no túnel de vento e também a excelente oportunidade que a gente teve de poder fazer essas medições em loco né então foi um processo que a gente foi muito bem recebido tanto pelo arquiteto quanto por toda a equipe dele e que abriram totalmente as portas para que a gente pudesse fazer esse procedimento em loco né de medição de avaliar as questões ambientais dos parâmetros ambientais de temperatura umidade velocidade dos ventos e atestar o quanto essa evolução ela existia em um aspecto projetual e de fato quando a gente testa isso e coloca nas normativas né de desempenho térmico e conforto térmico do usuário não só as nacionais como as internacionais também né então foi um processo de experimentação que fez com que a gente conseguisse atestar uma evolução que já era muito clara a nível projetual ao longo do mestrado então a nossa proposta era ficar só no conforto ambiental mas como eu tive a excelente oportunidade fui muito bem recebida né por grande parte da equipe de projeto do arquiteto é vários né profissionais que trabalharam com ele ao longo dos anos como o professor Minho Haroldo Pinheiro é o Aloysio Campos da Paz né o grande idealizador da Rede Sário muitos outros profissionais o meu mestrado ele se desdobrou numa segunda vertente que foi o estudo do processo de projeto do arquiteto né e aí a gente pontua aí seis características principais da obra do Lelé ao longo do seu processo de projeto e que foram imprescindíveis para que ele se tornasse aí esse exemplo ímpar dentro de um processo de projeto integrado né então que seria essa interface do arquiteto com os usuários essa proximidade que ele tem visando entender as necessidades e os objetivos né para transferir isso no projeto e isso tem uma relação muito grande com a preocupação do arquiteto com o ser humano e com as questões de humanização a grande equipe de projeto que ele tem né e essa relação com esse trabalho em equipe que é fundamental para a gente ter aí o resultado final do trabalho dele o arquiteto como coordenador do processo de projeto acho que essa é uma fase extremamente essa é uma parte extremamente importante o arquiteto como generalista e como detentor de toda essa visão geral e de grande coordenador mesmo de toda a equipe né a execução do edifício então como que ele fazia o projeto para obra porque no canteiro ficava só a questão da montagem e não só isso como ele produzia as peças desenhava detalhava produzia no CTRS construía isso no canteiro e depois fazia a manutenção da edificação né e aqui na manutenção a gente sempre ressalta o cuidado do arquiteto em desenvolver o projeto para manutenção já pensando em como aquilo vai ser limpo em como vai ser ao longo do uso da edificação né como que isso vai se manter e por fim a avaliação do edifício pós construção né que é isso que faz com que ele perceba o desempenho de cada estratégia e faz com que tenha essa evolução a cada projeto novo que estava surgindo né finalizado o mestrado então surgiu um interesse muito grande de estudar os chedes não só a questão formal mas os parâmetros de projeto que estariam envolvidos quando eles funcionam como extração ou como captação do ar né para a questão da ventilação e aí a gente obviamente se parte ali do trabalho do Lelé que é o arquiteto brasileiro né que mais utiliza esse elemento na construção e mais do que isso é um arquiteto que tem uma diversidade formal que é muito dele né e isso é ímpar é a gente não tem uma grande variedade formal no trabalho de nenhum outro arquiteto como no trabalho do Lelé e o legal né quando a gente para para olhar o trabalho dele é que isso não surge por uma questão estética e nem por uma questão de formalismo mas que a evolução do formato do Cheds leva em consideração tanto as questões de sistemas construtivos materialidade mas também pelas questões de iluminação e ventilação natural então a gente percebe essa mudança principalmente quando a gente olha para os Cheds aerodinâmicos como uma forma de estar melhorando também as questões de conforto né de iluminação e ventilação e aí então a gente parte para um trabalho bastante experimental para entender né o que que essa forma de fato tem impacto na arquitetura dele e para isso a gente se apropia de duas ferramentas que são muito conceituadas que são as simulações CFD e novamente os ensaios no túnel de vento e aqui eu destaco uma frase durante uma entrevista que eu vi isso com o professor Minho que ele tinha ressaltado né que não é uma questão de formalismo que não é a forma por si só né mas que tem uma funcionalidade e aí eu gosto sempre de ressaltar isso como uma questão de definir a forma da arquitetura a partir dessas questões ambientais e não apenas por uma questão estética e um arquiteto que sempre teve um processo muito empírico quando a gente atesta com ferramentas que são muito conceituadas a gente percebe o quanto as soluções dele foram muito coerentes dentro da linha de raciocínio dele dessa melhora né do ponto de vista da ventilação natural além das simulações a gente trabalha também com experimentos né ensaios no túnel de vento e recentemente a gente está usando bastante a mesa d'água com os alunos para que eles possam perceber o quanto a forma da arquitetura ela tem uma relação com outras questões projetuais que não apenas essa questão do formalismo da estética da linguagem em si mas que isso tem uma relação com outros parâmetros ali né que vai influenciar grandemente no desempenho térmico da edificação e obviamente no conforto térmico do usuário e aí é uma linha de pesquisa que a gente tem trabalhado muito se baseando na obra do Lelé que é um arquiteto de extrema referência de como a arquitetura dele tem um porquê né como as coisas surgem a partir do desenvolvimento visando sempre a questão do usuário e do bom desempenho do edifício e eu finalizo com uma frase que foi de uma entrevista que eu fiz com o Lelé que eu acho que é um dos grandes aprendizados que eu tenho de todos esses anos aí de pesquisa né e com o desenho do André que é um desenho particularmente que eu gosto muito né que é uma caricatura do Lelé que ele falou que o que ele mais aprendeu na Rede Sara foi a humanidade né então que o hospital é um local onde as pessoas estão muito frágeis e que com isso você se solidariza muito para ser um arquiteto sensível e humano a ponto de conseguir projetar de uma forma que a arquitetura possa sim contribuir para o processo da cura desse paciente né como o Foucault dizia a arquitetura passa a ser um gesto médico então acho que isso é uma coisa da arquitetura do Lelé que eu levo muito né e que além de tudo isso que ele aprendeu muito com o CTRS em exercitar sim técnicas construtivas então acho que é uma arquitetura que a gente acaba aprendendo muito de como equilibrar essa questão de ter um sistema construtivo aplicação das materialidades de uma forma muito coerente é uma arquitetura que leva em consideração muitas questões do conforto ambiental e que não deixa em nenhum momento de ser extremamente humana preocupada com o usuário né então é uma das partes das entrevistas que eu fiz com ele que me chama mais atenção porque eu acho que mostra muito essa figura do Lelé um arquiteto extremamente preocupado com todas as questões técnicas e ambientais mas que em nenhum momento faz com que isso se sobreponha ao usuário né quem vai estar utilizando aquela edificação obrigada Obrigado Marielle vou continuar então aqui a apresentação do grupo e já me apresento então agradecendo a oportunidade aos professores Ceyla Cardoso e Fernando Minho e aos outros professores integrantes do grupo de pesquisa por essa oportunidade de participar do congresso da UFBA e também de participar desse grupo de pesquisa que tem sido bastante produtivo e bastante enfim estimulante para continuar nossas pesquisas e nossas trocas sobre a obra do Lelé eu vou compartilhar aqui uma apresentação de suporte a minha fala e vamos ver se se puderem só confirmar se ela está sim Michel maravilha então pessoal eu sou Michel Chauido Vale eu sou baiano de Salvador mas tenho feito a maior parte da minha vida acadêmica em São Paulo na USP onde eu fui fazer minha graduação vou tentar falar rapidamente sobre esse percurso até chegar nesse grupo de pesquisa com o qual eu estou hoje participando compartilhando fazendo essas trocas que é o grupo dos professores Minho e Seila Fabe onde a gente tem se dedicado a pesquisa sobre a obra do Lelé eu fiz então minha graduação na USP e desde antes da graduação na verdade desde a minha experiência aqui na cidade de Salvador eu tinha um interesse na obra do Lelé que durante a graduação ele foi aumentando e tinha essa grande curiosidade para conhecer a obra desse arquiteto que a gente ouvia falar muito em função dessa produção de uma arquitetura racionalizada da sua eficiência energética e da especialização na arquitetura hospitalar mas por conta mesmo da minha vida aqui em Salvador e dessa curiosidade pelas obras que eu via na cidade eu me interessei em estudar a arquitetura do Lelé relativo a sua infraestrutura urbana arquitetura pública e amarrando essas duas coisas a pré-fabricação que foi tema de uma especialização que eu fiz antes do mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro uma especialização em engenharia urbana onde eu fui estudar justamente a atuação do Lelé na cidade de Salvador a partir da sua parceria com o prefeito Mário Kertz na primeira gestão de Mário à frente da prefeitura e com o material levantado nessa pesquisa foi um material bastante rico aliás pesquisado não só na Fundação Gregório de Matos mas também na biblioteca da Fundação Mário Leal eu encontrei um material que me permitiu então iniciar posteriormente com a pesquisa do mestrado sobre as duas gestões do Mário Kertz com que o Lelé participou ativamente mas entender um pouco mais a trajetória do Lelé desde a sua formação no Rio de Janeiro até a sua atuação em Brasília e entender aí um pouco como se dá essa formação do arquiteto a sua relação com uma rede de intelectuais e outros arquitetos mas também esse trânsito entre diferentes escalas a partir de sua formação como construtor na capital federal então a pesquisa de mestrado se voltou sobre esse estudo dessas intervenções urbanas os edifícios nos mobiliários propostos e realizados na cidade de Salvador nos anos final dos anos 70 e nos anos 80 o interesse da pesquisa era justamente abordar Lelé e a relação do seu trabalho com o planejamento urbano na cidade e a coordenação de projetos nessas diferentes escalas aqui só para ilustrar um pouco disso o trabalho dele de drenagem urbanização de favelas com a microdrenagem a partir dos diferentes projetos no programa de urbanização da da bacia do rio Camurugipe aqui em Salvador e entender a obra do Lelé a partir também de outros referenciais urbanísticos do qual não poderia escapar a observação da sua relação com o EPUCS o Setório de Planejamento Urbano na cidade de Salvador que digamos inaugura esse trabalho de planejamento na cidade com o planejamento moderno através das figuras do Mário Leal e do Diógenes Rebouças então a gente se propôs a estudar a atuação de Lelé nas duas gestões e relacionar isso ao círculo de profissionais e gestores públicos que não surgiu em Salvador mas se remetem a sua atuação em Brasília a relação dele com antropólogos designers além do próprio prefeito e a relação entre os projetos nas diferentes escalas entre as duas gestões então a gente foi buscar as raízes disso não só em Brasília mas também na inauguração da atuação de Lelé em Salvador nos projetos do centro administrativo a relação com o prefeito Mário Kertz e fizemos então esse mapeamento das obras nas duas gestões realizando não só a sua categorização por tipologias mas por localização geográfica e por distribuição no tempo entre essas essas diferentes gestões procurando entender não só a lógica construtiva mas a relação entre os projetos e as as diferentes leituras do território e os programas de intervenção não só nas áreas periféricas mas também na região central e junto com o patrimônio histórico da cidade então a gente debruçou sobre os projetos da Renurb na primeira gestão e a Renurb entendida não só como uma fábrica de componentes pré-moldados mas também como esse escritório de projetos que desenvolveu todos os projetos da prefeitura para aquele período na cidade de Salvador a relação com os transportes com a drenagem com equipamentos urbanos enfim como que esses projetos e a produção dessa fábrica articulavam esses diferentes essas diferentes categorias e programas de intervenção e inclusive fontes de financiamento as escolas e esse diálogo que parecia importante para a gente estudar que era a relação dos projetos com os planos pré-existentes esse projeto deu origem a um site onde a gente não só mapeou categorizou mas permitia essa leitura esse recorte cruzado de edificações por tipologias por localização e além disso a gente identificou também a relação entre esses projetos na cidade de Salvador os projetos pré-existentes essa lógica esse processo de desenvolvimento tecnológico que o LELF fez desde Brasília mas também uma experiência entre as duas ações do prefeito Mário Kertz que aconteceu em Abadiânia e que a gente conhece principalmente as escolas pré-moldadas mas que durante a pesquisa foi possível identificar um trabalho de planejamento urbano do próprio LELF em que ele organiza não só espacialmente a cidade trabalha com seu zoneamento mas o próprio desenvolvimento econômico crescimento e reorienta o crescimento da cidade em função da sua produção e dessa fábrica de equipamentos pré-moldados que articularia as diferentes disciplinas que contribuiriam para o desenvolvimento de Abadiânia então aqui já os estudos em Salvador na segunda gestão articulando não só os projetos em âmbito estadual mas também federal permitindo essa releitura do LELF para a cidade e as suas propostas de produção de um sistema de mobilidade e transporte de massa que reconfigurava reintegrava as diferentes áreas as encostas e os eixos de transporte transporte coletivo aí no caso os corredores onde teriam o transporte de massa os bondes modernos e que na prática foram foram transformados em corredores de ônibus aqui as escolas já mencionadas pela professora Ceila no começo da apresentação que foram um dos carro-chefes da segunda gestão as creches com essa inovação na tecnologia com o uso de abóbadas e a própria fábrica de cidades a FAEC que foi a fábrica que deu sequência a Renurb durante a segunda gestão e produziu ampliou esse universo de equipamentos e a própria família de componentes premoldados que permitiu esse tipo de ampliação de projetos que abrangia outros outros tipos de edificações e mesmo de mobiliários além do que havia sido experimentado na primeira gestão então a fábrica de equipamentos comunitários da FAEC vai ser essa grande fábrica que permite essa radicalização na intervenção da cidade a partir da primeira gestão do prefeito Mário Kertz mas também a partir da experiência da Renurb e que também dentro dessa linha de pesquisa que o Lelé desenvolve desde Brasília permitiu também a experiência no Rio de Janeiro junto com Darcy Ribeiro e Leonel Brizola no governo do estado em que Lelé participou da fábrica de escolas naquela cidade construindo equipamentos comunitários escolas elementos de drenagem e que agora é objeto da minha pesquisa em nível de doutorado onde eu tenho estudado os projetos no Rio de Janeiro não só de Lelé mas também do Oscar Niemeyer junto com Darcy Ribeiro principalmente na área escolar e que justamente aqui nesse grupo a troca que tem acontecido tem permitido ampliação de referências biográficas de fontes primárias e mesmo contato com protagonistas dessa pesquisa desse trabalho que aconteceu na época e que o grupo de pesquisa FAB tem permitido acontecer e se desenvolver com mais intensidade enfim com a variedade de trocas e de referências como tem acontecido então eu acho que eu posso encerrar aqui a minha fala agradeço mais uma vez não esquecendo de mencionar essa pesquisa que eu estou fazendo atualmente em nível de doutorado na USP ainda com orientação da professora Nilce Aravé que a Botas que também coordena uma rede de pesquisa CACAU que é a Cultura Arquitetura e Cidade da América Latina que também articula temas como o nosso da produção autônoma que Lelé ajudou a fazer e fez com muito brilhantismo e sobre a qual a gente se debruça aqui coletivamente agradeço mais uma vez o espaço do professor da Ceyla ao professor Minho e aos demais colegas pela troca que a gente tem realizado aqui obrigado eu agradeço muito a participação a aceitação de vocês a participar são muitas falas que se complementam dando esse panorama do que a gente quer mesmo entender como possibilidades de pesquisa que aponta em tantas direções com a riqueza que tem a obra do Lelé eu fecho aqui então as apresentações todos já falaram e deixo aberta a participação e os comentários de vocês para que a gente possa finalizar em alguns minutos a nossa participação no congresso da UFBA fazendo 75 anos Bom, eu quero também agradecer aos colegas essa participação e é um painel maravilhoso um painel riquíssimo sobre a obra de Lelé acho que a gente deveria ter mais tempo para poder discorrer melhor e detalhar melhor o que foi aqui apresentado mas enfim o trabalho é esse e a gente sempre espera que a gente consiga levar adiante de maneira integrada essa pesquisa que vem a ser cada vez mais enriquecida por novas contribuições obrigado a todos o preço de ser educacional caiu hoje fica aquela vontade também além de ouvir mais ouvir a outra outras pessoas a mais pessoas né mas eu creio que como contribuição a gente traz aqui uma uma soma interessante né dentro do que é o nosso trabalho o nosso esforço e esse essa admiração desse profissional desse ser humano que nos motiva e aos nossos trabalhos e assim a gente quer que continue sendo né então eu agradeço a vocês pela participação e finalizo aqui a gravação da gente obrigado obrigado a vocês obrigado a Adalberto o André a Marielle o Michel e o Ninho obrigada obrigada a vocês também aqui presentes obrigado a todos e aí Obrigado.